Esmael, bola rolando na quarta pareia. Miguel já trabalha na metade do gramado, abre na esquerda para Guilherme Show. Vai tentar o chute e bate na defesa, escandeio. Lá vem o drone, vamos ver quem sobe pela ponta esquerda. Se for pelo outro lado tem que levantar a bola. Se for pela ponta esquerda tem que cobrar rasteirinha e curtinha. Adriano, filho da cambota, deve estar no departamento médico, fazendo x. Guilherme, é parada, corta o magnata João Guilherme. Marcelo vai tentar aligar o poder de fogo, sai da abacação da lenda, passa a metade do gramado, é agarrado. Juiz deixou a lenda vantagem, vai, vai Guilherme, corta Miguel. E o Guilherme Show faz o corte, já trabalha com a lenda, o Juiz deixou a lenda vantagem. Lá vai Rodrigo Branco, sai da abacação do Ricardo, ganha a ponta direita, vai tentar o chute, agora bate na feira, Giovani. Agora o Marcelo vai tentar aligar o contra-ataque. Ele volta a passar a metade do gramado, agora foi marcada a falta. Agora foi falta. Falta em cima do Marcelo na 99. A feira, Giovani, copa para ele, o Marcelo que sofreu a falta. A bomba bate no Rodrigo Branco, vamos ver quem domina. Magnata João Guilherme, perde Luan, domina errado. Cláudio já está passando a metade do gramado. Cláudio é fuzileiro, Cláudio é fuzileiro. Marcação de dois, chega Giovani. Falta em cima do Cláudio. Falta em cima do chefe do Nepotismo em campo. Falta em cima do chefe do Nepotismo em campo. Pai do Guilherme e pai do Miguel. Lá vai Guilherme, a bomba, vai chutar assim no inferno, meu amigo, tira de meta. Dia em campo. Três membros da mesma família no time. Isso não vale para o futebol, mas por isso que é que não pode, né? Giovani toca para o Esmel. O Negore já na metade do campo, perde a bola, recupera Guilherme. Show com o Miguel. Miguel para Piu Piu. Toca para Miguel. Olha o chefe do Nepotismo. Olha o chefe da rachadinha. Cláudio manda para a metade do gramado para o rachador, Guilherme. Guilherme toca para Vitoruco. Corta, Giovani. É o time das rachadinhas, Flabinho. Time das rachadinhas. Tem três membros da mesma família em campo. Cláudio toca para o chefe da rachadinha, toca para o filho da rachadinha. Guilherme para Vitoruco. Miguel. Braço. Lá no final é o namorado da Marina, Rui Barbosa. Miguel na três. Olha a rachadinha. O Nepotismo dando certo. Cláudio já fez um gol e agora é o Miguel. 1 a 0. Botando no canto esquerdo de César e botando no fundo do babante 1 a 0. Segue o líder. Ela é ratabalha na metade do gramado para a Marcelo que já botando a bola na frente. O Juiz deixa o jogo seguir. E o Guilherme Chou toca para Pivinho e para Rodrigo Branco. Rodrigo Branco de coadjuvante toca para o autor do gol, Miguel. Só falta um Guilherme para completar a rachadinha, né, Flabinho? Faltam o Guilherme para completar o Nepotismo. Marco Rogério bota para Vitoruco. Bora, passa pela linha de fundo. Tiro de meta. Ratabalha com o Ricardo Gostodão. Gostodão toca para Luan D'Aurea. Lá vai o filho D'Aurea. Tocou para Ismael. O nego é para Luan. Luan para Félia Giovani no campo de defesa. Toca para Ricardo Gostodão. Está no teu pé, Ricardo. Pedala para cima. Passa a meta do gramado. Vai tentar a batida. Chega a marcação de dois. Atrás é a marcação do Guilherme. Vai carregando. Vai puxando para si. Vamos ver para que Ismael vai marcar a lateral. Para o time de danagem, Ricardo Gostodão. Toca para Luan. Tocou quadrado para o Ricardo lateral. Ricardo põe a mão no rosto de lamentação. Põe as mãos na cabeça. Lateral para o time. O time das rachadinhas. O time do Nepotismo. Três membros da mesma família em campo. Trabalha no campo de defesa. Tem o Cláudio como lateral. Cláudio faz o giro para cima do Gregoré. Bota na metade do gramado. Aí só tem o Luan da hora para proteger. Ele vai evitar a saída. Pede para evitar a saída. Está perdendo por 1 a 0. Gol no começo do jogo. Lança para o campo de ataque. Chega o Cláudio. O chefe do Nepotismo para Rodrigo Branco. Vai tentar bater. Miguel na direita. Vai cruzar-se no inferno, meu amigo. Tira os de metadeira. Arrasta ele, Miguel. Já bota para Ricardo Gostodão. Já passa a metade do gramado. Dá uma letra em cima do Miguel. Olha a letra que o Ricardo dá para o Magneta. Magneta bota para o Marcelo. Tem o Luan do lado. Vai para cima. Linha de fundo. Chega Miguel e Cota. Esquenta aí. Lá vem o drone. Vamos ver que sobe pela ponta esquerda. Marcelo na 99 na cobrança. Contra o time da rachadinha. Cruza. Na boca do gol. Cota. Guireme. Fechou o Vitor Hugo. Agora tem. Agora o contra-ataque. Vitor Hugo passa a metade do gramado. Tem o Cláudio. Tem o quadro contra três. Tem o quadro contra três. Abriu. Rodrigo Branco. Cruza. Cláudio. Chega a Giovani. Cota com eficiência. Agora tem o quadro contra dois. Tem o quadro contra dois. Soltou. Marcelo. Bateu. Defende. Marco Rogério. E o Piu Piu faz a proteção da bola. Guilherme. Branco. Agora segura o contra-ataque. O jogo está lá em cá. Falta em cima do noivo da Miriam. Rodrigo Branco do Magnata. João Guilherme. O chefe da rachadinha toca para o filho. Toca para o outro da rachadinha. Guilherme. Marco Rogério. Toca para a lenda. Marco Pivico. Passa a metade do gramado. Vai carregando a bola. Jogo quadrado para Rodrigo Branco. Lateral para o time. De lado. 1 a 0. Fera Giovani. Tem o César. Devolve para a Fera Giovani. A Fera Giovani manda para campo de defesa. Manda para metade do gramado. Quadrado para o Ismael. O Neguera é lateral para a lenda. Que tem nenhuma pressa. Está sem pressa. Está vencendo por 1 a 0. Gol do Miguel. Das rachadinhas, Fabinho. O time do nepotismo, Pedro. Vencendo por 1 a 0. Segurando a peteca. O resultado. Piu Piu toca para um dos filhos da rachadinha. Guilherme Show. Guilherme Show para Marco Rogério. O chefe da rachadinha. Cláudio para Piu Piu. Piu Piu para o outro da rachadinha. Guilherme Show. Tem o Miguel aqui do lado. Manda para a metade do gramado. Faz o Piu. O Viturugo chega. Cláudio. Chega Rodrigo Branco. Vamos ver para quem o Juiz vai dar. Lateral para o time de laranja. Já cobrado rápido. Estão dizendo que bateu no laranja por último. Luanda Hora já recebe já na metade do gramado. Parece que o Neguera toca para o Magnata. Que bate. O goleiro cata a borboleta. E o Guilherme Show sai jogando. Rodrigo Branco recebeu na direita. Recupera a Giovani. Agora segura. Segura que eu quero ver. Marcelo. É parada. Ricardo. Botou na frente. Agora. Limpa o Piu. Piu faz o corte. Na raça. Na categoria. Na moral. Já perdeu a bola. E humilhou. Botou o Ricardo para dançar. E ganhou o lateral. Sergido pelo Neguera é o Ismael. Rachadinha do Nepotismo. Botando. Botando para a dança. O time de laranja. Trabalha com o Marcelo. Oi? Já, já. 6 e 14. Guilherme Show ultrapassa metade do gramado. Tenta escapar da marcação. Sede lateral. Ricardo gostosão. Guilherme Show. Um dos rachadeiros do time. Ele trabalha com a lenda. Marcos Pipil toca para o Miguel. Para Guilherme que toca para o Marco Rogério. Goleiro linha. Lança para o campo de ataque. Chega Pipil. Tem tendão de primeira. Chega Vitor Hugo Bonitão. Fazendo pivô. Aí carregando pela esquerda. Se livra do Giovani. Cruza. Chega o Magneta João Guilherme que acaba com a festa. Está sozinho. Está sozinho. É parada para fora. Goleiro estava nela. Tiro de meta para o Marco Rogério. Houve desvio? Não? Houve desvio não? Tiro de meta. Tiro de meta para o time do Nepotismo. O time das rachadinhas. Três membros da família no mesmo time. Rogério trabalha já no campo de defesa com o Miguel Feitosa. Miguel toca a tabara com a lenda. Marco Pipil botou quadrado para Cláudio. Saiu não. Saiu não. Vitor Hugo. Dominou. É parada. A chancel ajeitou. Cláudio não acreditou. Mas acreditou o Vitor Hugo. Botou. Chega Marcelo na 99 e cortar. Toca para o Magneta João Guilherme que faz o giro. Toca para o Marcelo que gira para cima do Cláudio. Ganhou na dividida. Outra parça é metade do gramado. Vamos ver o branco. Levou vantagem. Lá vai. Vai pintar o segundo. Vai pintar o segundo gol. Toque de mão. Dois minutos para Ricardo. Dois minutos para Ricardo. Construção por disciplina. Quem pegou dois minutos? Ismael. Lá vai Ricardo. Ele deu falta de ataque. Cruzou. Marco Rogério pega aí. Vai repor a bola e jogou. Quem pegou dois minutos? Ismael. Rodrigo Branco pega dois minutos por falta grosseira para reclamar da arbitragem. Vai jogar com o homem nos últimos time que está vencendo. Time das rachadinhas. Vai Guilherme. Solta Guilherme. Tentou dar uma jogada de habilidade. Chega o Magneta João Guilherme. Vai tentar gol de empate. Ultrapassa a metade do gramado. Está com o jogador a mais. Rodrigo Branco volta daqui a um minuto e meio. Olha o chute. Vai chutar assim no inferno, meu amigo. Tira de metade. Calma, meu amigo. Está muito cedo. Não está nem com minuto ainda. Daqui a pouco o Rodrigo Branco vai aumentar. Então o poder de fogo joga com um a menos o time das rachadinhas. O time do nepotismo. Marco Rogério na bola. Já trabalha na metade do gramado. Claro que o time está com um a menos. Trabalha com a Helena Macriu. Dá um tapa de primeira. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Tem o Vitor Hugo do teu lado. Faz o giro para cima do Marcelo. Tem o seu pai e o chefe das rachadinhas na metade do campo. Cláudio recupera o alto rachadeiro para Marco Rogério. Está com um a menos. Está com um a menos. Time das rachadinhas com um a menos e ganhando por um a zero. Lança para a meta. Vitor Hugo recebeu. Tocou. Piu, piu. A chance. Bate. Para fora. Acabou. A vitória do time do nepotismo. O time de verde e limão. O time das rachadinhas por um a zero. Gol do Miguel. Gol do Miguel. Gol do Miguel. Filho do chefe da rachadinha. Cláudio que foi o gol da vitória da paria passada. Agora quem fez o gol da vitória foi o outro da rachadinha. Miguel. E bota o time de laranja para sentar de novo o Vitor Hugo. Segue o ligo da Vitor Hugo. Time das rachadinhas pintando e bordando, né? A mesma proposta de jogo é tocar a bola e chegar consistente lá em cima como a gente fez. Toca de bola rápido. Felizmente a gente foi. Saímos com a vitória. Obrigado, Vitor Hugo, que responde pelo time. Guilherme, são seis e vinte. E aí, Guilherme? Time das rachadinhas. Tu, Cláudio e Miguel pintando e bordando com gols, né? Infelizmente, né? Time das rachadinhas. Do nepotismo. Não, com certeza. Vamos para mais um. Mas é isso, né? Jogo jogado, também bem. Vamos para mais um agora. Segue. Segue. Não. Quem está ganhando mais? Ah, segue o Vitor, né? Segue o líder. Pois é. E vamos para mais um.